No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a fitônia, ensinando como cuidar dela corretamente com dicas bem fáceis e práticas. A fitônia é uma espécie rasteira, alcança no máximo 15 centímetros de altura, é herbácea e tem folhas pequenas, ovaladas e de tessura aveludada que ficam lindas em composição com outras plantas. As cores das folhas são verdes escuros, com nervuras que podem ser brancas ou vermelhas, que causam contraste e fazem um lindo efeito de mosaico e por isso é conhecida popularmente como planta mosaico. Existem variedades que tem as folhas compridas e estreitas, enquanto outras surgem com as bordas onduladas. Essa planta se desenvolve bem em muitas partes do Brasil, já que gosta de ambientes quentes e úmidos. Ela floresce ao final do verão, despontando espigas acima da folhagem com folhas pequenas que vão desbrochando aos poucos da base em direção ao topo e são protegidas por brácteas verdes. As flores tem pouca importância ornamental e muitas pessoas costumam removê-la assim que aparecem. O cultivo de fitônia é simples, só é preciso se atentar a alguns detalhes que nós vamos te ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, é importante lembrar que o habitat natural da fitônia é bem iluminado, mas protegido por grandes árvores e arbustos. O recomendado é tentar reproduzir essas condições, ou seja, procure um local de luz difusa, com bastante claridade, mas que não exponha a planta ao sol direto, pois ele pode queimar suas folhas. Além disso, por ser uma espécie de clima tropical, a fitônia não suporta nem frio, nem vento ou ar-condicionado, perdendo rapidamente água e murchando em poucas horas nessas condições. Essas características permitem que a fitônia enfeite diversos lugares da casa, como salas, quartos e até mesmo banheiros, isso se tiver uma claridade e ventilação adequada. O solo para o plantio deve ser rico em matéria orgânica. Um excelente substrato para a fitônia pode ser preparado misturando uma medida de humus de minhoca, uma medida de terra e uma medida de areia de construção. Para realizar o plantio em vaso, você pode utilizar um de plástico, mas que tenha muitos furos na parte de baixo. Coloque uma manta de drenagem no fundo do vaso, uma camada de argila expandida por cima da manta e uma camada de areia de construção por cima da argila expandida para facilitar a drenagem. Após isso, coloque o substrato preparado conforme ensinamos anteriormente. Em relação a rega, o recomendado é manter o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. Procure regar no período da manhã ou no fim da tarde, quando o sol está mais ameno, de duas a três vezes por semana, dosando de acordo com o clima da sua região. Para reproduzir as fitônias, no final do verão, corte os ponteiros dos ramos para a retirada de mudas. Esses ponteiros, se eles forem espetados em um substrato bem adubado, em poucos dias enraizam. A fitônia tem pequenas raízes que se fixam rapidamente e se multiplicam com facilidade. Outra forma muito fácil de reproduzir a fitônia é por divisão de tolceiras. Em relação a adubação, o recomendado é uma vez a cada seis meses adicionar um uso de minhoca para repor os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da planta. Já em relação a poda, faça uma de limpeza, removendo folhas velhas e secas e, após a floração, retire as espigas florais. Se você gosta de fitônia e outras plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal e até a próxima. Assista também outros vídeos do nosso canal e ative o 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 nosso canal. Assista também outros vídeos do nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.